Música Ora, boi boi pessoal, daqui quem fala é o Montes Bem, como já podem ver, vou dizer aqui o meu primeiro jogo De BO3, trazer este primeiro gameplay aqui para o canal, vamos ver como é que corre Acabei agora de baixar o jogo, dar aqui uns tirozitos, nem configurei ainda o comando nem nada Vou fazer uma pausa ai, vou me dar ainda que as cenas pré-definidas estão a ser uma grande confusão Vou usar esta merda Onde é que é esta merda Options Options Tactical Ill reload Ill attack É isto mesmo Aqui um slide Olha como é que esta merda corre Um bocadinho aqui perdido no mapa Não Este gajo está a apanhar, a gente apanha já esta merda All locations secured, hold your positions Lost Bravo Losing Charlie A sensibilidade está um bocadinho Um bocadinho morta Porra, não vejo ninguém Olha, olá olha 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 olá olha ris... U儿... olá olha olá olha Uuuuui espetáquel O quelle é e o cara é acima de mim? Ah porra E caralho Isto é merda do show que ainda não é que a gente não funciona Eu acho que foi por dentro de água e morreu, não precisa nada desta merda Ui já vou para o caralho Ahhhh Pidinho Ahhhh Tenho que manter dois Ok Olha boa, não veias? Estou a levar com merda dos uniformes Começo bem Ah porra Foda-se Está nada bom isto Tem que ver se o que foi Onde está-se E borrando a cueca Ui Hostile Hellstorm inbound Hostile UAV above Bravo, senhor Olha, mas tenho um de granola e morri Bora Não há papo seco Vamos embora Hostile UAV spotted Charlie C Foda-se nem eu via Foda-se Foda-se Caralho Foda-se Esta malta já Está forte Está forte Está forte Esta merda Foda-se Foda-se Ah bem 410 Está muito bom Muito bom Que dê-a-cum Ah Foda-se Foda-se Ah Não querem Foda-se 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 Deu para assistência Acabou Uiuiuiuiuiuiu Eu vou tentar ver como é que é esta merda... É rápido tentar ver como é que é esta merda... Ai 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 Ai!!!! A ver se apareceu aqui alguma coisa Como é que eu ativei esta merda? Como é que eu ativei esta merda? Tem alguma coisa a esta merda? Olha boa Round Lose, ok Nem sei como é que eu ativei aquela habilidade Caralho E eu que fizeste a merda? Nem sei Que boa dan Ai não Há tempo Merda é uma confusão do caralho Uma confusão do caralho Não Não, não é aqui Onde é que eu ativei aquela merda? Foda-se não sei ativar aquela merda Não anda no galhão C, segura C, segura Secura B Bravo, segura Ui 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 Ativei esta merda Nem sei como Ah boa Que safoda Como é que é isto? Isto é rápido a disparar? Foda-se 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 confusão do caralho esta merda Foda-se 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 Para que esta merda venha assim? Ui OU Uh Javertus OU Losing C Oi, é só passagem? Hostile care package overhead Securing Alpha Porra, vocês já estão à espera de um gajo Caralho Vem meu amor Be advised Hostile age CXD spotted Losing Alpha Teste acampado Foda-se, não tem vergonha Be advised, multiple hostiles UAVs overhead Teste zona do mapa ainda não tinha vindo por aqui Foda-se Estes caralhos têm passado o jogo todo ali Foda-se Engage ainda Ui, estava ali engage Ai que adonde ternonodones Ternonones Olha o senhor chumbenho que está Eiii esse boi Esse caralho meu, é um penetra Foda-se Vai-te a foder, filha da puta Foda-se Hummm Javardão Ai Javardão Ai Javardão Por aqui, por ver se toda Losing Charlie Securing Alpha Iiii que caralho que sepalhou os tiros todos Foda-se Be advised Hostile UAV incoming Chicking time Delta Então mas ele vai passar Então mas ele vai passar Hostile UAV spotted Estou dentro da Ui, caralho Ui, caralho Ui, caralho Ui, caralho Oh, filha da puta Ai caralho Isto está muito lento a virar Hummm, caralho Tenho que mudar aqui as definições A ver se tem nada Prova-se Profit wasted Friendly Hellstorm inbound Friendly UAV inbound E ai Eu não matei Até para disparar Foda-se Ah, caralho Ah, caralho Tá boa Bem pessoal, olha Foi o que foi possível Isto jogo foi assim muito atrapalado Ainda nem sabia nem esta coisa Esta merda Olha Vou parecer naquilo que é Mas foi ao contrário Tranquilo Olha o gajo, ficou bem vermelhinho Sim é que é preciso Vamo Um grande abraço pessoal E vamos ter muito vídeo Muito vídeo aí Por aí Por aí Espero que melhor do que este Um grande abraço Tchau